Para nós, da diretoria, também é muito gratificante ver a volta das atividades, ver a presença de todos os sócios aqui, podendo conviver, podendo voltar a ter o relacionamento mais próximo com os amigos e, principalmente, praticar o que a gente gosta. Um campeonato de longa duração e com uma integração total. Valeu, Marcelo!